Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É com muito orgulho que eu inicio agora o curso de TypeScript. Então, primeiramente, a gente tem que entender exatamente o que é o TypeScript e para que ele serve. Eu poderia trazer uma série de definições, uma série de teorias sobre o que é TypeScript, mas eu particularmente acredito que a forma que você realmente vai entender é na prática e é assim que eu vou focar esse curso. Então, aqui nós temos uma definição do próprio site oficial do TypeScript dizendo o que é o TypeScript, mas basicamente você pode entender que ele é um supercept do JavaScript. Então, basicamente, a gente consegue trabalhar com tipagem estática. Isso é muito bom porque te dá uma série de segurança. Às vezes você pensa, eu vou trabalhar com um código muito mais verboso. Você pode até pensar por essa linha de associado, mas quando você trabalha em um projeto maior e com várias pessoas na equipe, você vai ter muito mais segurança, porque, por exemplo, você tem uma função que faz alguma coisa. Então, você tem uma definição exata como que essa função trabalha. Por exemplo, ela só vai receber números? Beleza, né? Ela só vai receber números e só isso e nada mais. Então, eu defino exatamente o que é que essa função vai receber, o que ela vai retornar. Eu posso trabalhar com a tipagem bem definida. Isso é muito, muito bom. Você perde, obviamente, aquela dinâmica da tipagem dinâmica do JavaScript, mas você tem uma segurança de como que vai lidar com os dados. E vai por mim. Isso faz total diferença. Um ponto importante, acho que já vale ressaltar desde então, que os arquivos de TypeScript, por default, eles têm a extensão .uts, não .js. Então, basicamente, o TypeScript funciona assim. Você vai desenvolver com o TypeScript, com a tipagem, etc., todos aqueles recursos da linguagem. E depois você vai fazer a compilação, ou seja, então o TypeScript vai compilar aquilo. E para o final, a gente vai ter um código .js. Então, o TypeScript não é utilizado em produção. Você desenvolve para ter uma maneira de desenvolver muito mais simples. Mas no final, você faz o build. O build gera um arquivo .js. E esse arquivo .js em si que você vai utilizar em produção. Aqui eu trouxe um exemplo. Então, aqui você tem, por exemplo, a função JavaScript, uma função bem simples, que simplesmente multiplica, multiplica dois números. Então, perceba, a gente tem que essa função, ela serve com o parâmetro A. Então, perceba, a gente tem aqui o parâmetro A e o parâmetro B. Então, perceba que essa função, eu não tenho exatamente dizendo qual tipo de dado que eu vou trabalhar com ela. Então, logo, se eu fizer a esquerda, eu defino a nossa função, bonitinho, tudo certinho. Eu passo dois valores, ou seja, dois números, um 4 e um 5, ele multiplica, beleza, funciona certinho. Então, aqui, nesse exemplo aqui, ele continua multiplicando. Veja que eu passei um string e passei um inteiro. Só que ele consegue fazer essa tipagem dinâmica, ou seja, consegue converter esse string para inteiro em tempo real. Ou seja, não para inteiro, mas para número. E nesse outro exemplo aqui, eu estou passando dois strings. Logo, retorna um N. Por quê? Porque esse tipo aqui, eu não consigo fazer a soma entre essas letras e este número daqui. Se fosse uma soma, ele ia concatenar. Então, perceba que essa mesma função, ela vai ter diferentes comportamentos dependendo do valor que eu passo para ela. Então, isso aqui é algo extremamente perigoso. Às vezes, esse bugzinho aqui só vai estourar em produção. Agora, imagina um sistema que faz um cálculo super importante para avaliar, por exemplo, o score do usuário, para você liberar crédito para ele. Então, imagina um sistema com esse nível de complexidade. Então, se você não tiver a tipagem muito bem definida, um acordo muito bem setado, quando eu digo acordo, é ter exatamente o tipo bem definido desses atributos aqui, ou seja, dessas propriedades, desses parâmetros, então, logo, a gente tem um grande problema. E aqui tem um exemplo, este mesmo exemplo com o TypeScript. Então, veja que agora a gente tem a mesma função, temos o nosso parâmetro A, e definir que o tipo vai ser o number, a mesma coisa vai para o B, definir que o tipo é number. E eu podia até colocar dois pontos e falar que vai retornar apenas o number. Então, veja, nessa própria função, em runtime, ou seja, quando eu estiver desenvolvendo ali, o próprio editor já vai saber para mim que eu posso passar apenas números. Se eu tento passar isto aqui, já o próprio editor já não aceita. E esse é o nosso código TS aqui também, que o TypeScript já não vai compilar. E a gente tem esse feedback já em, no momento que você estiver desenvolvendo. Isto que é muito importante. No final das contas, ele te ajuda na produtividade. Imagina, por exemplo, também, você ter um sistema ali que você desenvolveu uma função há anos atrás. O simples fato de utilizar essa função depois, você já sabe exatamente quais são os parâmetros que ela tem, você sabe os tipos de parâmetros que você pode enviar, você sabe exatamente o que ela retorna. Isto aqui é muito bom. Te dá uma segurança muito boa. Porque se você for utilizar uma função que você nem lembra mais que foi você que fez, outro dev que fez, outra pessoa que desenvolveu essa função, então você tem que achar exemplos de como utilizar ela. Isto aí, obviamente, pode apostar que vai se tornar caro o teu tempo. Porque você vai gastar muito mais tempo entendendo como que ela funcionava. Já com TypeScript, você tem toda essa dinâmica já definida direto na função. No caso aqui, eu trouxe exemplos apenas com função, mas esse exemplo aqui a gente tem agora é trabalhar com class, você pode trabalhar com interfaces, algo bem legal também, decorators, tem tipagem, então, enfim, tem uma série de recursos muito legais que a gente vai explorar a partir de agora. É isso aí, e bora para a prática. Quais ferramentas, então, nós vamos precisar aqui para trabalhar com o TypeScript? No caso, a gente vai precisar do Node.js, por que do Node? Porque aí com o Node você já tem ele, além do Node, o próprio NPM, que é o Node Package Manager, e com ele, então, a gente vai conseguir iniciar o Composer, não Composer, Package.json, a gente vai conseguir também instalar dependências, definir uma série de configurações, e esse carinha vai ser extremamente importante. Então, um pré-requisito é que você tenha o Node instalado. Outro que a gente vai utilizar também, aí é opcional, mas eu sugiro que você utilize, a maioria da galera utiliza, faz muito sentido, é justamente um editor, que no caso vai ser o VS Studio Code. Então, super recomendo este carinha daqui. Tem algumas extensões, a gente pode utilizar, o meu VS Code aqui, eu deixei o mais enxuto possível, para a gente instalar nessas extensões, à medida que a gente for evoluindo com o TypeScript. Então, inicialmente, a gente vai utilizar pouquíssimas extensões, e depois a gente vai colocando novas extensões, para atender pontos específicos da nossa evolução. Então, basicamente, de tarefa de casa, você tem agora, é fazer a instalação do Node.js, sujeito também que você faça a instalação da versão LTS. Às vezes, quando você assiste esse vídeo aqui, já está na versão bem maior, porque é comum, o Node.js está sempre evoluindo, isso é muito bom também, e opta por essa versão LTS, que ela é mais estável. E, obviamente, também faça a instalação do VS Code. Na próxima aula, eu vou mostrar como que você faz essa mesma configuração, porém, a gente vai utilizar a WSL. No meu caso, aqui na minha máquina, nem no meu, estou trabalhando com Windows aqui, eu nem tenho, na realidade, o Node instalado direto no meu Windows. Eu tenho o Node instalado dentro do meu WSL, vou trabalhar com Docker, e ele faz muito mais sentido para mim. Porque, se você estiver no ambiente Linux, por exemplo, então, eu e você, a gente está no mesmo ambiente, mesmo estando no Windows, por baixo dos panos ali, eu estou rodando tudo dentro do Linux. Então, é isso aí, e bora para a nossa próxima aula. Agora, então, eu vou passar dois pré-requisitos para vocês aqui também, que é o seguinte, o primeiro pré-requisito é que você tenha o WSL2, não precisa necessariamente trabalhar com WSL2, mas isso aqui é recomendado para quem está no Windows, para quem está no Mac, no Linux, obviamente, não precisa, porque são os sistemas operacionais que você não tem problema com o ambiente, e para quem está no Windows, eu super recomendo essa aula daqui, onde eu mostro como habilitar o WSL2 no Windows, e também já de quebra trabalhar com Docker. Ponto importante aqui, precisa trabalhar com o WSL2? Não precisa, você instalou o Node.js diretamente na sua máquina, toca o terror que já está valendo, você já está mais do que o suficiente para a gente trabalhar a partir disso. Uma vez que você optou por trabalhar com o WSL2, que faz uma diferença gigantesca em questão de performance, principalmente se você trabalhar com Docker, você pode, não só pode, mas deve, nesse caso aqui, instalar o Node.js dentro do WSL2, tem esse próprio tutorial aqui da própria Microsoft, original dela, e aqui mostra todo o passo a passo, não tem segredo nenhum, basicamente você vai copiando cada comando aqui, não precisa nem ler o artigo, você vai copiando aqui, colando no teu terminal, e já vai dar tudo certo, não tem erro, esse daqui, o perfeito é esse tutorial, e veja que é bem simples, são poucos comandos, e você já instala o Node aqui. Uma vez que você fez isso, vai vir aqui no próprio terminal, veja que o meu terminal já abriu direto com o Ubuntu, iniciando aqui o meu Ubuntu, se você não abrir, você pode mudar as configurações de full para abrir com o Ubuntu, pode criar uma nova aba aqui com o Ubuntu, veja que eu já estou dentro do meu WSL, estou no meu WD aqui, estou dentro de Home Carls, eu dou um, deixa eu aumentar o zoom aqui, um Node-Version, ou menos V, mostra exatamente a versão atual do meu Node, lembrando que é uma versão LTS, sempre é importante você trabalhar com um Node LTS, e eu tenho o NPM aqui também, então o NPM, menos V, aqui a versão do meu NPM também, isso é super importante. Se você quiser trabalhar com Yarn, pode trabalhar também, não importa, o importante é que você tenha um ambiente apto para trabalhar com essas ferramentas que eu estou mostrando agora. Então é isso aí, essa aqui é a lição de casa, assista esse vídeo sobre WSL 2, e também instala o Node dentro do WSL 2, lembrando que esse é um passo opcional, especialmente para quem está no Windows. Ok, a gente já tem aqui um Node instalado, já tem um NPM, então já tem tudo pronto aqui para começar a trabalhar com TypeScript. Então a primeira coisa que eu vou fazer é criar um diretório aqui dentro do meu WSL, não importa onde você vai criar isso, dependente do teu ambiente que você está trabalhando. Vou abrir aqui dentro de cursos, então você dê cursos, vou criar aqui um novo diretório, para usar aqui os desse curso aqui, o mkdir, o markd TypeScript, ou intro TypeScript. Beleza? Posso acessar diretório. E agora eu vou abrir isso aqui com o VS Code, então dá um Code, ponto, então já vai abrir essa diretória, essa pastinha, dentro com o meu VS Code. Abriu, perfeito. Então veja que agora eu já estou com o VS Code aqui, eu posso até fechar esse terminal, porque agora se eu dar um Ctrl J, ou vim aqui em Terminal, eu já consigo abrir o terminal dentro do WSL 2. Vamos só dar um PW aqui, veja que a gente está dentro de home, carlos, cursos, intro, TypeScript, perfeito. Dão Ctrl J para fechar, e a partir de agora que a gente já consegue começar a trabalhar com TypeScript. Pontos importantes, eu posso instalar o TypeScript global, dentro do meu sistema operacional, no caso que a gente botou com o sistema operacional Windows, trabalhando dentro do Linux, ou seja, utilizando WSL 2. Então eu posso instalar o TypeScript, ou seja, o instalador do TypeScript, o compilador do TypeScript, diretamente no meu sistema operacional, ou eu posso trabalhar ele no projeto. Se você tiver instalado ele em global, que depois eu vou mostrar, você vai rodar aqui o comando tsc, e esse comando já vai estar disponível para você fazer qualquer coisa. Então veja, no meu caso aqui, eu nem tenho isso instalado na minha máquina global. É bem importante para a gente estar em um ambiente bem zero a zero. Beleza. Então o que nós vamos fazer? Eu tenho um npm aqui, certo? Então eu vou dar um npm init, e eu vou instalar o TypeScript local com npm init, que é só para iniciar o package.json. Ele pergunta o nome do projeto, ou seja, o nome do nosso package. Posso deixar com o mesmo nome da pasta, intl.typescript, tanto faz. Qual a versão? Deixar a versão default. Posso colocar uma descrição. Ele pergunta qual que é o entry point. Eu posso falar que o entry point aqui vai ser o main.js, mas não importa também, vou deixar bem padrão mesmo. Hoje eu posso colocar o repositório do git, quais são as palavras que virou do nosso projeto, qual que é o autor. Se eu não coloco autor, ele vai assumir que o autor é o nome do meu usuário, o e-mail, licença. Veja, deixei bem default. Beleza. Vou confirmar aqui com o yes. Vou simplesmente dar um enter, que a resposta foi yes. e gerou aqui o nosso package.json. Perfeito. Então tá aqui. Bem basicão mesmo. Legal? E agora então o que a gente pode fazer? Vou instalar o typescript. Então pra instalar o typescript aqui, eu vou dar um ctrl j de novo. Vou fazer agora a instalação do typescript. Então npm install ou i que é o colocar syntaxo pra install, ou seja, a abreviação type script. Se eu fizer dessa forma aqui, ele vai instalar o typescript nas nossas dependências em require, no caso aqui, como o typescript, lembro que eu falei lá no início, que a gente vai utilizar lá apenas em ambiente de desenvolvimento, em produção, a gente era o build e o typescript obviamente não precisa em produção. Então logo, a gente passa com o menos d pra instalar ele como uma regressão dev, no require dev. Então tá fazendo aqui, veja que era o nosso node modules, tem um erro em que eu vou ver porquê. Type script. Ah, coloquei errado, aí não vai mesmo, né? Novamente, aqui era o nosso diretor node modules, criou o diretor node modules com o typescript. Perfeito? Então veja que nosso dev dependências, dependências dev, tem aqui o typescript com a versão dele. eu acho importante você também trabalhar com a mesma versão pra evitar qualquer erro, mas no geral, dificilmente vai dar algum problema, se der problema, conta comigo. Olha aqui nossas dependências, veja que ele baixou aqui o typescript, e em bin, tem aquele tsc, que é justamente o que vai utilizar aqui, pra fazer a compilação dos nossos arquivos typescript. Só pra gente começar aqui a brincadeira, o que a gente pode fazer? Vou criar aqui um primeiro códigozinho, só pra brincar mesmo com o typescript. Vou criar aqui um main.ts, sempre lembra, isso. Aqui eu posso escrever um código JavaScript puro, não tem problema algum quanto a isso, mas, obviamente, como a gente está trabalhando com o typescript, faz mais sentido utilizar o typescript. Então vamos fazer justamente aquela mesma funçãozinha que eu dei de exemplo. Então vou criar uma função, que vai multiplicar dois valores, então multiply. a gente vai receber aqui um parâmetro chamado A, que vai ser do tipo number, um parâmetro B, que vai ser do tipo number também, e vamos retornar um number. Agora aqui eu pego o parâmetro A, então faço return, A vezes B, e perfeito. Então eu já estou retornando um number. Se eu tivesse retornado um valor diferente de number, o próprio versículo de aqui já cheiaria pra mim e falaria, olha, está errado alguma coisa. Uma vez que eu fiz isso, agora a gente já pode utilizar a nossa função. Vou dar aqui um console.log e vamos testar a nossa função multiply, passando aqui dois valores. Então para o parâmetro A, veja aqui o legal agora, e quando eu estou digitando aqui, o próprio VS Code, ele já vai falando pra mim, olha, o primeiro parâmetro você tem que passar o A, ele é um tipo number. Então se eu passo um valor diferente, ele já chega comigo. Então vou passar aqui um 2 e um 5. Se eu passo com um string, dessa forma aqui, ele já não vai aceitar. Então isso aqui nem vai compilar. vou passar aqui apenas um 5. Beleza? Feito isso. Agora como que eu testo esse cara? A gente tem que fazer o build dele, ou seja, gerar o arquivo JS a partir deste. Existem N formas de fazer isso, a gente vai começar da forma mais simples. como eu não tenho o TypeScript instalado de forma global, então você vai rodar o comando npx para utilizar algo que uma dependência deve. Então npx. tsc, que é o comando para compilar arquivo JavaScript, TypeScript, tsc. E eu posso passar o nome do nosso arquivo que eu quero compilar ele. Então main.ts. Veja que eu vou gerar aqui um main.js a partir deste arquivo aqui. Gerou, sem nenhum erro. Então veja aqui, gerou o nosso arquivo JS puro. Aqui só está dando erro, falando que essa função já existe. Vamos ver aqui o main. Falando que essa função multiply já existe. Está duplicada. Depois a gente resolve isso, relaxa. Não tem erro em si. E agora, nós já temos aqui o nosso arquivo JS puro. Então veja, a gente tem um JS mais puro possível, sem nenhuma definição de TypeScript. Ou seja, eu desenvolvo em TypeScript da forma mais elegante possível. E o build final é isso daqui. Eu dou um ctrl j aqui, e agora a gente já consegue rodar esse arquivo JS. Eu poderia jogar ele para um browser, ou seja, abrir um arquivo dentro de um arquivo index, ali do index.html, enfim. Então aqui para testar ele, a gente pode utilizar o node e rodar o nosso main.js. E está aqui o resultado final. Perfeito. Para parar esse errinho aqui, eu tenho que exportar. Como a gente trabalha com módulos aqui, então eu vou exportar esse multiply. Ele vai entender que esse multiply faz sentido apenas nesse arquivo, ou seja, nesse módulo daqui. vou compilar aqui novamente. Não vai mudar em nada para a gente. Então está compilando, compilou. Vou rodar aqui o nosso node main da mesma forma. Então se eu venho aqui agora, por exemplo, e mudo para 15, e eu simplesmente rodar aqui o nosso node main.js, o resultado ainda está 10. Por quê? Porque ainda está 10. Porque a gente tem que compilar novamente. depois tem como instalar o live server para ficar compilando isso automaticamente para a gente. Mas enfim. Então veja, agora sim já atualizou. Depois que eu recompilei isso. Então a gente tem um arquivo compilado aqui. Existem algumas configurações que a gente vai fazer, porque imagina, por exemplo, você tem um projeto com milhares de arquivos .js. Então não faz sentido você ter milhares de arquivos de JavaScript também compilados juntos. Então tem como a gente fazer o bundle. Ou seja, direcionar este nosso compilação final para um diretório. Então não tem forma de você fazer isso. Então basicamente, esse que é o nosso primeiro código TypeScript, bem simples, bem simples mesmo. Lembrando que se eu não tivesse colocado o number, ele também teria colocado esse number automaticamente, mas deixando assim, a assinatura do método fica muito mais segura. Você tem uma garantia exatamente, sabendo exatamente o que ele recebe, o que ele retorna. Então isso é muito importante para você também. E se eventualmente eu venho aqui e retorno o string, ele já não vai compilar mais. Então veja, o próprio VS Code aqui já chegue comigo. E o mesmo aqui, se eu passo o string, o próprio VS Code está falando, olha, aqui espera o número, você está passando o string, então está errado. Aí se eu persisto, deixa aqui, ignora o erro do próprio VS Code. Tento compilar aqui de novo, então npx, tsc, nem .ts. Veja que não vai compilar e fala justamente por que não compilou. Porque aqui eu estou passando um argumento string, mas é esperado um parâmetro do tipo number. Então isso é bem importante a gente também entender essa dinâmica de erros, entender essas mensagens. Mas é bem claro aqui. É isso aí e bora para a nossa próxima aula. Agora o que a gente vai fazer? Lembra que eu falei que a gente tem o TypeScript apenas neste projeto aqui. Então toda vez que eu vou compilar um arquivo TypeScript, eu preciso passar npx, npx, como você quiser dizer, tsc, que é o compilador do TypeScript, e o nome do arquivo. Simplesmente tsc vai compilar todos os arquivos tsc. Ok. Então a gente tem esse caminho. Outro caminho que a gente tem é instalar, no caso, o TypeScript de forma global. Aí eu consigo compilar arquivos, ou seja, mesmo que não tenha o TypeScript setado como dependência neste projeto, eu consigo compilar os arquivos tsc deste projeto aqui. Então vamos fazer esse segundo passo. Então a gente vai fazer a instalação novamente. Então npm e o install, a flag-g, e eu vou instalar o TypeScript. Agora eu estou instalando ele de forma global. Não nesse projeto aqui, mas de forma global. Deixa eu instalar aqui. Beleza. Às vezes é interessante você fechar aqui o terminal e abrir de novo. Mas agora a gente fala aqui tsc, esse comando já está disponível para a gente. E se eu tento compilar alguma coisa agora, eu não preciso mais passar npx para pegar alguma coisa do projeto, ou seja, uma dependência do projeto. Agora eu passo tsc e vou compilar aqui de novo o tablitecman.js e vou mostrar que realmente vai compilar. o main.ts. Vamos ver. E voilá. Funcionou da mesma forma. Algo que eu vou fazer agora até mesmo para disponibilizar os arquivos destes cursos para vocês é justamente armazenar, versionar o projeto com o git e armazenar no GitHub. Então vou criar aqui primeiramente o repositório no GitHub para armazenar aqui. Vou vir aqui em criar um novo. Você tem uma conta no GitHub? Acredito que você já deve ter. Vou deixar aí como público. Vou salvar dentro da company. vou chamar aqui de intro type script. Feito. Deixei ele como público para vocês terem acesso. Vou acrescer o repositório. E agora então vou versionar o nosso projeto e mandar para esse cara daqui. Vamos ver aqui o nosso projeto. Veja que a gente não tem nenhum versionamento ainda. Tanto é que se você é vendo o próprio VS Code aqui. está perdendo tempo inicializar. Posso inicializar por aqui. Tanto faz. Ou posso vir no terminal o ctrl J dentro do diretor onde está o curso. Vou dar um ctrl L aqui para limpar. Vou dar um git init. Feito. Antes de qualquer coisa é importante a gente criar um ponto git ignore para não mandar o diretor que seja esses arquivos do diretor node modus para lá. Não faz sentido nenhum. Se você faz os seus projetos está muito errado. Eu vou criar aqui um arquivo chamado .itignore e aqui eu vou falar quais arquivos e diretórios que eu não quero versionar. E a gente vai incrementando esse arquivo aqui à medida que a gente for evoluindo com o nosso projeto. Tem algumas ferramentas online que geram isso para a gente mas acho que faz mais sentido a gente gerando pouco a pouco para entender o que você não deve versionar. Então a gente não deve versionar o diretório node modus então barra node modus veja que ele já vai para de versionar aqui importante eu vou colocar que eu não quero pegar nenhum arquivo com extensão .log e por hora apenas isso depois a gente colocando mais coisas que é para ignorar aqui mas por enquanto apenas isso o restante de tudo eu posso mandar para o GitHub e se você tiver depois um projeto de informações sensíveis por exemplo arquivo .env interessante também você não mandar isso para o GitHub porque lá você vai ter expondo informações do teu projeto e se você manda por exemplo um .env example para ter as variáveis de ambiente que você tem que definir beleza feito isso agora a gente já pode vir aqui e fazer o nosso commit posso ser por aqui ou pelo terminal primeiramente fazer pelo terminal os próximos eu vou fazer por aqui para ficar mais fácil para a gente então que eu vou fazer um hit add add ponto ou menos menos all ou asterisco fazer um add ponto para adicionar todos os arquivos aqui este diretório adicionou na área de staging aqui na área de staging e agora vou fazer o commit então git commit menos m e aqui eu passo a nossa message mensagem falando exatamente o que esse commit que é falar que é o nosso first commit perfeito então já comitei e agora eu já posso enviar os arquivos dessa branch então se você olhar aqui ele tem uma branch chamada master eu posso enviar os arquivos dessa branch master pro github mas antes de fazer isso uma recomendação do próprio github é que você não trabalhe com a branch com o nome de master mas sim deixe com o nome de main então você usa esse comando aqui ó git branch menos m e vai renomar essa branch master que é que a gente está ali para main então vamos fazer isso então git branch menos m vai pegar a branch atual que a gente está que é a master e renome ela para main então roda o git branch novamente deixa minha branch agora chamar main agora sim eu vou enviar os arquivos desse nosso projeto local para o github e toda alteração que eu fizer vou comitar e fazer o mesmo processo agora faço o git push vou pegar aqui os arquivos da nossa branch na realidade a gente não tem aonde eu enviar esse cara ainda então tem que pegar aqui o nosso remote vou rodar aqui um git remote vejo que não tenho nada o que a gente vai fazer agora eu vou adicionar então faço um git remote add chamar esse cara de origem podia ser qualquer nome e aponta justamente para o url deste githubzinho que a gente acabou de criar então vou copiar esse comando aqui colo aqui então vou rodar um git remote novamente vejo que ele é o nosso origin posso rodar um git remote menos v você vai ver que ele vai mandar tudo lá para o nosso origin que é justamente o url daquele github que a gente acabou de criar beleza opa vou jogar aqui de novo e agora sim eu vou fazer o nosso push então faço um git push vou mandar lá para aquele origin que é o que a gente acabou de cadastrar usa arquivos da nossa branch main no seu caso aí se for a primeira que você estiver fazendo ele vai te pedir a autenticação aí você pode abrir aqui o próprio github e autorizar o teu WSL ou seja o teu sistema operacional porque ele vai salvar uma key uma key privada aqui no teu projeto que você vai conseguir fazer esses próximos commits então com isso aí você vai conseguir esse mesmo resultado que eu tive então volta aqui agora no nosso projeto atualiza aqui tem aqui os arquivos do nosso curso de typescript exatamente como tem que ser e obviamente quando você queira testar esse cara aqui você vai fazer um git tem tal comando aqui então git push para baixar esse arquivo para a sua máquina e depois você roda simplesmente o npm install ele vai baixar as dependências criar aquele load module e com isso você vai conseguir testar exatamente como a gente está testando com os mesmos arquivos aqui mas o que eu sugiro é que você faça isso por conta própria não copie o que está aqui e simplesmente vai fazendo todos os exemplos das aulas é isso aí e bora para a nossa próxima aula algo interessante da gente fazer toda vez você já começa a trabalhar com typescript é o seguinte pensa que um projeto ele vai ter centenas talvez até milhares talvez até milhões de arquivos typescript e para cada arquivo que a gente fizer aqui quando compilar ele gerar uma cópia desse arquivo no mesmo VFL vai ficar bem ruim da gente trabalhar então o que nós podemos fazer a gente pode criar um arquivo de configuração do typescript que vai definir exatamente uma das configurações que a gente pode definir é definir exatamente aonde vai ser o build final ou seja onde a gente vai compilar os arquivos depois que a gente rodar o nosso comando typescript então para fazer isso você abre aqui do terminal veja que o terminal a gente utiliza bastante e vai rodar aqui o comando npx então npx ou simplesmente coloca tsc já que instala o typescript de forma global aí fica do critério e agora eu passo com o comando menos menos init veja que ele cria aqui um arquivo chamado tsconfig.json está aqui o nosso json e passa algumas configurações default a gente pode abrir esse cara ele tem várias configurações você pode conferir na documentação do typescript e ver quais são essas opções por enquanto você não tem que se preocupar com muitas dessas configurações a gente foca apenas no básico algo que é relevante veja que ele vai compilar esse cara aqui por s2016 então ou seja quando você desenvolve um código em typescript a versão final que ele faz o build é para a versão do ecumen script 2016 se eu quiser passar da versão você pode deletar aqui então contra o espaço e você tem várias outras opções para arrancar para 2015 às vezes você quer para uma versão mais antiga ainda o s3 aí fica aí o critério no geral 2015 aqui está ok já vai ser interpretado pela maioria dos browsers sem problema algum aqui ele pergunta como é o padrão de modos command.js command.js pode deixar exatamente como está não se preocupa com nada disso o que importa para a gente aqui agora é esse output file então aqui a gente já definiu o path aonde vai ser gerado o nosso build dos arquivos então eu vou passar o output file eu vou jogar para dentro de dist esse dist é um padrãozinho se você tiver muitos frameworks quando você compila teu código ali ou seja por exemplo o próprio build.js o react enfim ele joga para dentro de dist o resultado final então feito feito isso output file dist porque está dando erro aqui acho que é só o próprio s-code testando mas no geral está ok e vamos testar então para ver se tem algum problema deixa eu deletar esse main.js opa esse arquivo ctrl j e vamos compilar novamente vamos postar um npx ou simplesmente um tsc ignora o npx e simplesmente fazer assim ele vai pegar todos os arquivos nossos ts com a extensão .ts e já vai compilar ou poderia passar um arquivo bem específico por exemplo nosso main.ts tanto faz tanto faz vou simplesmente passar até sc tem um erro ali em módulo vamos ver por que e vamos ver por que deixei deixa eu dar um ctrl j deixa eu dar um ctrl z sem querer deixaram 2015 mesmo tanto faz deixa eu ver aqui ah tá aqui eu coloquei alt file está errado vou comentar aqui como estava é o altdir altdir agora sim vai ficar dentro de dist erro clássico vamos compilar novamente tsc e vamos ver se vai criar o nosso diretor barra dist está aqui o nosso dist com o nosso main.js e se eu roda esse cara aqui vou dar um node dist main.js está aí nosso arquivo compilado agora ele compilou todos os arquivos do nosso trypscript isso é muito bom então veja que aqui neste nosso arquivo ps.config.json a gente define várias configurações várias configurações mesmo inclusive tem a documentação falando exatamente o que é eu tivesse lido aqui é bem claro aqui que é para onde vai ficar os arquivos e aqui eu estou indo especificar o bando de um arquivo específico enfim então a gente resolveu isso obviamente esse cara aqui a gente vai melhorando ele mudando a partir do momento que a gente for desenvolvendo que aqui você pode definir qual que é o não só aqui eu posso definir aqui tanto o nosso package.json também qual que é o endpoint se a gente quiser trabalhar num diretório por exemplo é muito comum trabalhar num diretório source então eu posso trabalhar com essa dinâmica porque aí o próprio trypscript vai conseguir pegar todos os arquivos dentro do diretório source com o nome com a extensão .ts e compilar isso para a extensão .ts em dist ele consegue fazer isso se você trabalhar com módulos ou seja um arquivo utiliza recursos de outro arquivo de módulos então obviamente você pode importar esses módulos então tudo isso é muito mais que a gente vai entendendo aqui aos poucos então é isso aí e bora para a nossa próxima aula para finalizar essas configurações iniciais que a gente está fazendo aqui eu vou criar um arquivo aqui na raiz do nosso projeto chamado .editor config e neste arquivo eu vou colar isso na maneira de transferência depois você pode pegar no GitHub e basicamente é para a gente definir algumas configurações que são configurações bem importantes como elas por exemplo dizendo que quem é o nosso separador ou seja quem vai definir o espaço quando eu der um tab vai ser um espaço ou seja a base do nosso tab vai ser um espaço e vai ser dois espaços então um tab nosso ele é de dois espaços basicamente isso aí tem configurações de char set para tirar espaço no final colocar uma linha no final ou seja colocar uma linha no final do arquivo são algumas configurações simples porém elas são importantes também para a gente seguir aqui um padrão quando você der um tab a gente está trabalhando aqui no mesmo cenário ou seja nas mesmas configurações é bem legal bem importante e está feito é isso aí e bora para a nossa próxima aula todo esse curso aqui ele é ser básico a gente ter um conceito introdução saber organizar o ambiente ter um setup mais ou menos pronto para até mesmo criar outros projetos mais complexos mas por hora para a gente já ir familiarizando com TypeScript e toda a dinâmica eu vou mostrar aqui alguns dos principais tipos não todos mas pelo menos os mais comuns e eu vou mostrar como a gente manipula cada um a primeira coisa para a gente fazer o nosso teste vou fazer direto nosso arquivo posso criar um tipo específico por exemplo posso pegar aqui é um outro arquivo só para ficar esses exemplos como por exemplo basic types sempre não esqueça de colocar a extensão .ts lembrando também que eu estou jogando todos esses arquivos aqui dentro da raiz eu podia definir com o nosso document root dessa aplicação ou seja onde vai ficar o nosso core onde a gente vai trabalhar seria dentro do director source algo bem comum mas assim está ok eu quero mostrar o básico aqui então vou começar aqui criando uma variável comum o var exatamente como a gente faz no javascript então você pega um var nem vou utilizar o let com um chinado do tipo então pega o var defina o nome da nossa var chamar por exemplo name var pode ser qualquer nome pode ser nome e aqui eu por exemplo coloco o valor de 1, 2, 3 beleza o javascript me permite trabalhar com isso aqui vou fazer aqui um console monto log na nossa name var e tudo certo beleza esse aqui é super permitido não tem nada de errado e tudo ok perceba também que neste momento eu posso vir aqui e passar o valor dessa variável para string agora eu sou uma string isso daqui é permitido desde que eu não redeclare ela aqui meu VS Code está enchendo o saco por causa disso mas isso daqui é permitido porque ele entende que eu já estou tendo um arquivo typescript então ele já está falando olha começou aqui com inteiro passou para typescript ou seja passou para string e está errado vou só dar um ctrl j aqui vou dar um tsc vou compilar isso ele não compila porque a gente está dentro de um arquivo typescript mas se eu querer esse cara aqui com a extensão .js veja que é permitido é que eu posso rodar esse cara aqui com um node um node roda aqui o nosso basic.js e veja que ele vai mudando o tipo da variável ele tem ou seja ele tem essa tipagem dinâmica beleza eu posso trabalhar dessa forma com o javascript puro no typescript eu até posso trabalhar assim mas ele nem compila então assim ele me permite trabalhar porque a tipagem dinâmica da linguagem mas o ideal ou seja o forte do typescript é justamente a gente trabalhar com tipos muito bem definidos mas o grande ponto aqui que eu quero mostrar agora é que ele consegue atribuir um tipo automaticamente por exemplo foi por isso que deu o nosso erro deixa eu voltar aqui para .ts agora vamos trabalhar com o tipo string mesmo então aqui eu defini essa variável agora eu vou deixar ela como at tanto faz com o tipo inteiro então o typescript automaticamente já seta nessa variável aqui que ela é do tipo inteiro ou seja ela é um number no caso inteiro aqui é number que o number ele aceita tanto inteiro eu posso colocar um ponto flutuante eu não posso colocar um string mais porque o typescript já setou automaticamente mesmo eu não falando que é um tipo inteiro ele já entende que essa variável é inteira então eu posso em que hora fazer um name var eu posso passar um ponto flutuante porque no caso aqui não é inteiro eu estou falando inteiro porque eu tenho esse vício de falar inteiro mas é um number então um ponto dois continua sendo um number e tudo certo então veja que continua certinho e se eu coloco um hexadecimal por exemplo é o nosso name var e passa aqui por exemplo para 0x por exemplo x minúsculo fa então coloquei um hexadecimal veja que ele aceita então números isso aqui tudo é válido vou aumentar aqui então quando eu já atribuo um valor aqui ele já sabe ele já faz essa tipagem de forma dinâmica mas ele só aceita agora tipos em números eu também poderia ter feito assim let name var e aqui eu passo o tipo então dois pontos você dá um espaçozinho isso aqui não é obrigatório mas é interessante para a leitura number e pronto agora ele só aceita números só falar se ele é string veja que já dá erro porque aqui eu estou tentando setar números então veja que a gente pode trabalhar assim e se eu não defino exatamente o tipo que ele é ele vai pegar o valor que eu atribuí poderia ter truído aqui também 3, 2, 1 poderia sem problema algum porque tudo é válido então a gente trabalhou com numbers então isso aqui é permitido dessa forma também temos booleanos aqui é um boolean booleano então no booleano a gente cria aqui nossa variável chamar por exemplo let active eu simplesmente faço um true ele já assumiu o que é um booleano se eu tento passar esse active para por exemplo o string ele já não vai aceitar legal se a gente já viu funciona certinho também posso setar o tipo aqui direto eu passo aqui um boolean boolean poderia também declarar ela sem nenhum valor e só passar o active depois ele só aceita agora true ou falso isso que dá na mesma para a gente o importante dentro dessa dinâmica eu posso declarar ela definindo simplesmente o tipo e depois eu vou lá e seta um valor de acordo com o tipo qual mais que a gente precisa de trabalhar agora então a gente trabalhou com números booleano e também temos o string que é um outro tipo muito comum vamos criar aqui um breve string chamado por exemplo let first name first name seta o valor carlos beleza seta um let last name perfeito e agora eu posso ter um full name só que nesse caso aqui veja que ele vai setar ele entende se você fizer aqui um console.log e fizer um type off vai ver que esse cara aqui é justamente um string ele já atribui automaticamente obviamente eu posso fazer assim acho interessante fazer isso para ficar bem nítido exatamente o que esse cara aqui é e eu já vou criar a terceira vou deixar a terceira diferente é o full name let full name aqui eu já vou utilizar o temperate string então eu pego o nosso first name e eu pego o nosso last name e aqui então nós temos o nosso first string first full name que é do tipo string só que aqui a gente já deixou uma tipagem bem definida aqui e aqui eu utilizou só o temperate string do s6 para criar essa carinha aqui para a gente nosso full name você pode dar no console.log para ver o que vai acontecer o próximo tipo que a gente tem também bem comum é os enums tem arrays tem enums tem vários outros tipos mas eu vou focar aqui em números boleanos string e enum e arrays então eu vou mostrar aqui o básico de todos esses tipos pelo menos para você saber o arroz com feijão de TypeScript então agora vamos fazer nossos enums o enum ele é bem clássico aquele que a gente já está acostumado a trabalhar com outras linguagens então a gente declara declara o enum não passa aqui qual é o enum que eu quero por exemplo eu posso ter um enum de qualquer coisa define aqui tipos bem definidos ou seja, opções é muito comum quando a gente está trabalhando por exemplo com um banco de dados às vezes você quer definir por exemplo uma coluna que você vai aceitar apenas o valor 1 ou 2 então você pode criar um enum para aceitar apenas esses dois tipos fica bem definido ou seja, tem uma restrição bem setada ali isso é muito comum para banco de dados relacionais então eu quero aqui um enum chamado close não precisa necessariamente ser com letras maiúsculas mas é um padrão que você vê que é a comunidade seguindo e aqui eu passo os tipos as opções então por exemplo posso ter aqui um manager posso ter opa manager posso ter por exemplo um admin posso ter um CEO um CTO então são os cargos que a gente está trabalhando neste enum que é um tipo enum e não é tipo uma class deixando aqui tudo em linha mas a gente pode deixar assim podia deixar em cada linha ficaria até mais organizado porque normalmente você tem um arquivo só para ter seus enums nesse caso que eu vou deixar tudo aqui para ficar mais legível para a gente a leitura e agora para eu utilizar esse enum o que eu posso fazer é fazer um console.log aqui console.log console.log aqui a gente pega os nossos cargos pronto e veja agora eu tenho as opções então por exemplo quero passar admin o CEO o CTO o manager então eu tenho essas opções eu poderia também fazer esse cara que receber um string por exemplo chamado manager aí se um recebe string todos agora você tem que receber string admin e aqui eu vou passar para os outros também poderia ser um número também tanto faz e nós temos nosso CTO então aqui a gente deixaria todas as opções bem definidas do que é permitido nesse caso aqui também é interessante que por exemplo algo que você pode fazer a gente depois vai trabalhar com funções mas só para adiantar vou criar uma function aqui simples chamada por exemplo set row ou set cargo e aqui eu vou falar que o parâmetro que eu vou receber ele é do tipo rows o que eu falo que esse parâmetro vai ser row ele vai ser do tipo rows e o retorno é void beleza então nós temos nossa função e se eu quiser utilizá-la agora agora eu chamo nosso set row set cargo e eu só posso passar um tp como se eu tento passar qualquer outro valor que não seja desse tp e não vou aceitar então eu posso passar por exemplo admin CEO CTO ou manager então isso daqui é permitido a gente seta esses tipos que é bem legal e pra finalizar agora essa parte básica pelo menos os principais tipos a gente tem que ter em mente obviamente tem outros tipos a gente tem um curso específico só pra tipos no TypeScript é vou falar de arrays porque sem esses daqui não dá pra sobreviver não dá pra fazer nada vou criar aqui um array de names por exemplo um let names e a forma mais clássica de você definir arrays é assim assim como várias outras linguagens como por exemplo PHP dessa forma outras linguagens são assim também então aqui eu vou passar os names Carlos ETI especializa ETI eu posso passar vários names aqui enfim veja também que eu posso não preciso passar um tipo específico posso passar um true posso passar aqui um inteiro posso passar um number um hexadecimal que um hexadecimal é um number então veja que eu posso trabalhar com essa array dessa forma aqui só que ele vem com um tipo bem bem jogado ou seja a gente não tem um tipo específico isso daqui é super permitido outra coisa que a gente pode fazer pra trabalhar com o TypeScript definir esse array aqui de forma bem rígida que eu acho bem legal e por exemplo PHP não tem isso então é a gente falar que esse array ele vai ser por exemplo só strings então você só vai aceitar strings nesse array eu acho isso muito legal por exemplo let names vou chamar essa palavra de names1 pra não dar erro e agora eu não vou simplesmente declarar o array como a gente fez aqui vou só copiar aqui pra gente ter o pra gerar o erro pra gente tá da mesma forma certo vou deixar assim pra ficar esse warner ele não conhece essa palavra mas enfim é assim funciona mas perceba que ele tá aceitando vários tipos eu posso aceitar vários tipos posso mas pra mim aceitar vários tipos eu queria falar olha então eu aceito um N qualquer tipo mas eu quero que essa array seja apenas de strings então como que eu posso fazer vem aqui ó e passa o tipo e fala então que ele vai ser string e assim então exatamente assim então veja que ele aceitou esse string esse string já esses dois aqui não aceita porque esses dois não são strings então é interessante você passar um mouse aqui por cima que ele vai ver ó esse tipo é boleando mas essa array só aceita tipo string o mesmo aqui esse tipo é number mas essa array só aceita tipos string isso é bem legal isso é bem importante beleza então essa é uma das formas lembra aqui que eu tô passando string poderia ser numbers poderia ser arrays pode ser várias coisas ou seja todos os tipos que a gente viu aqui eu posso passar aqui esse array sendo esse tipo então o terceiro aqui mostra uma outra forma de fazer isso daqui só que com um type run então por exemplo é um names dois e aqui eu declaro esse array dessa forma aqui mesmo beleza porque como que eu passo o tipo aqui também que eu poderia até especificar o tipo daqui não se preocupe com isso que eu quero simplesmente introduzir vamos fazer aqui ó um array então fala que esse cara aqui vai ser um array e aqui eu passo o tipo com a aplicação array do tipo string então funciona da mesma forma se eu passo aqui um true ele já não aceita olha não aceito ah mas se eu quero aceitar todos os tipos foi aquele ponto que eu deixei lá ou seja para não trabalhar dessa forma mas eu quero saber que eu nesse array eu realmente eu posso aceitar todos os tipos então aqui ó eu deixo com um tipo n deixa eu até criar aqui um novo exemplo esqueci em erro presser aqui compilar tomar aqui de names free e aqui eu deixo com um n então veja agora eu aceito qualquer tipo de valor aqui inclusive um x é decimal então zero zero f e a então veja eu posso passar no x decimal aqui que ele vai aceitar então esses aqui são os principais tipos obviamente existem outros a gente tem um curso específico de type script para tipagem então a gente vai entrar muito mais a fundo nesses conceitos aqui mas esse daqui hoje é o arroz com feijão é o básico que você precisa saber trabalhando com esses tipos aqui pelo menos só de você já ler um código do type script você já sabe exatamente essa dinâmica então veja que a gente tem esse caso que é bem interessante uma função eu vou aceitar aqui esse parânteses que ele só vai aceitar um enum então se eu tento passar alguma coisa que não seja sendo um ele já não vai aceitar é bem legal também e está aqui e nós temos aqui o básico de arrays então agora nós vamos falar sobre funções funções aqui é algo bem legal e vamos começar aqui do zero então eu vou criar aqui um arquivo para deixar as nossas funções em type script então functions.ts e eu vou criar uma função bem simples aquilo que a gente já viu então eu vou criar aqui uma function chamada add onde vai somar dois números então aqui vamos receber um número a que vai ser do tipo number e um b também vai ser do tipo number e nesse caso aqui eu vou falar que essa função eu vou falar se eu não quiser se retornar um void mas eu quero que retorna um number então aqui já começa a dar erro porque eu não estou retornando nada e qual que vai ser um number um number vai ser justamente um a mais b se eu não tiver acertado aqui o number ele não entenderia que retorna tipo void então agora para me testar essa função eu faço um console.log add e aqui eu passo dois e dois então ele vai somar para mim e me devolver um quatro para testar vou dar um control j dar aqui um tsc para compilar todos os arquivos do type script gerou aqui dentro de dist nosso functions e agora aqui eu dou um node list e pego aqui o nosso functions .js veja que o resultado é quatro perfeito depois tem como a gente fazer ele ficar compilando isso automaticamente para a gente utilizando aqui o live mode mas aqui já está ok só para a gente testar a ideia realmente é mostrar aqui essa tipagem de funções posso declarar a função assim também posso declarar essa função de forma anônima já utilizando aqui mais as syntax do s6 por exemplo declarar ele como const a variável const chamada add ela vai receber um function agora como eu utilizei aqui um error function dessa forma aqui ela pode receber a function assim tradicional é uma variável ou seja recebendo a função que não muda nada aqui para a gente mas eu já posso trabalhar com s6 trabalhando com s6 então passa aqui o corpo ou seja a assinatura do método e aqui nós temos o retorno esse retorno como ele é bem simples ou seja simplesmente torna a mais b eu posso resumir isso por aqui veja que a leitura fica muito melhor obviamente para quem está começando talvez com um pouco mais difícil mas perceba que a gente resumiu uma função uma função simples em uma única linha obviamente se fosse apenas um parâmetro no type script vale até ressaltar isso fosse apenas um parâmetro sem type script para sair apenas um parâmetro a por exemplo beleza que já funcionaria agora como no caso a gente não tem no caso como a gente está trabalhando com type script que está dando erro porque essa variável b não existe aí eu preciso sim passar aqui entre parênteses para passar tipo então não tem como fugir então veja que assim funciona se eu estiver só recebendo para o parâmetro todo jeito eu preciso colocar entre parênteses dessa forma aqui justamente para setar esse tipo é um ponto bem importante tem que ficar atento a essas questões essas nuances bem simples mas que elas às vezes podem pegar e fazer você perder um tempinho então ctrl z aqui deixar a nossa função funcionar normal veja que ficou legal para quem sabe s6 eu recomendo que você faça meu curso de s6 antes para entender toda essa dinâmica mas basicamente a gente tem que os parâmetros que essa nossa função recebe definir o retorno então veja que a gente está utilizando o type script exatamente na sua essência com a tipagem muito bem definida e combinando com s6 ele retorna no a mais b vou completar aqui de novo vou rodar aqui de novo e veja que o resultado é o mesmo beleza então nós temos essa forma de trabalhar esse tamanho de um dia viu porém mais legal dessa forma aqui mais enxuto agora eu vou criar uma função que ela vai receber parâmetros só que eu vou deixar esses parâmetros como opcionais ela vai somar agora por exemplo dois números mas vai subtrair para uma taxa que eu vou passar como que eu vou criar uma variável de novo como aqui de por exemplo fonte app desconte ela vai aplicar um desconto e nessa função eu vou receber aqui um parâmetro a vai ser do tipo number um parâmetro b pode ser qualquer nome aí b fica muito vago mas é só para a gente entender a dinâmica também number e eu vou ter um terceiro parâmetro esse é a taxa que é a taxa que ele vai descontar ou desconte taxa o nome que você quiser desconte não é para ficar mais coerente certo? na realidade esse desconto que eu vou deixar para o próximo exemplo eu chamo ele simplesmente edge with tax optional text ou seja vai adicionar com a taxa opcional então esse cara aqui vai ser a taxa do tipo number certo? e eu vou falar que vai retornar um number por enquanto eu não vou trabalhar com o s6 se eu deixar assim para ficar bem legível isso aqui vou passar um function é que eu retorno dessa forma dá um control b aqui para ficar melhor essa visão e tem que retornar um number deixa eu simplesmente fazer essa conta aqui então então basicamente vamos retornar aqui return a mais b menos a taxa aqui já vai dar certinho mas de qualquer forma eu coloco entre parênteses para mostrar aqui qual que é visualmente a sequência que tem que acontecer em nossos cálculos de qualquer forma aconteceu mais primeiro que ele vem antes da subtração e beleza basicamente essa é a nossa conta então se eu simplesmente faço agora add hit opcional test então aqui eu passo por exemplo 2 mais 2 e eu quero que isso conta 1 então no final a gente vai ter um resultado de 3 mas lembra que esse taxa aqui vai ser opcional então só compilo isso daqui e roda agora o nosso functions eu vou fazer um console.log de novo indo aqui e veja que funcionou certinho mas como eu disse eu quero que esse eu quero que seja opcional como que eu passo um parâmetro opcional ou seja deixo ele opcional agora eu tenho que passar aqui uma interrogação simples pronto a partir de agora ele é opcional porém veja que já usou um erro aqui por que porque eu estou utilizando esse cara mas nem sempre ele vai existir que as vezes ele vai estar com tipo number ou veja ali ou undefined então quando não informa por default o valor é undefined então isso aqui já muda o comportamento da nossa função então o que a gente pode fazer então o que eu vou verificar se o nosso taxa ele é diferente vamos verificar o type of dele ou seja o tipo desse cara então type of qual que é o type dele é diferente de undefined opa se for dependendo de undefined aí sim eu vou calcular com essa taxa exatamente como está aqui caso ao contrário eu simplesmente calculo a mais b a mais b então eu não preciso calcular taxa nenhuma perfeito então isso aqui já resolve pra gente nesse caso agora eu posso passar a taxa ou eu posso não passar então no primeiro caso eu vou passar e no segundo caso eu não vou passar simplesmente pra gente testar se o nosso parâmetro opcional então veja que deixe um parâmetro opcional eu simplesmente coloco aqui uma interrogação antes do tipo o j de novo compilei vejo que não deu nenhum erro e vejo o primeiro tem uma taxa e no segundo não tem funcionou perfeitamente então aqui a gente trabalha com o parâmetro opcional dessa forma se eu quiser trabalhar com a área of function simplesmente eu vou tirar o function aqui neste caso aqui como a gente tem uma lógica um pouco maior aí a gente precisa da chave dessa forma aqui aqui em cima não precisou porque simplesmente era um return de dois ou seja algo bem simples única linha a gente resolveu esse caso nesse caso aqui não tem como fugir da chave perfeito próximo caso agora eu vou mostrar onde a gente deu o valor de full agora eu vou chamar esse de aplicar desconto vou remover esses logs aqui que a gente já entendeu a dinâmica vou aumentar na verdade agora aqui eu vou criar uma função chamada de const const então criar variável repl font que vai receber uma função então eu vou pegar aqui um um price por exemplo que vai ser do tipo price do tipo number e eu vou aplicar um desconto que vai ser justamente uma porcentagem vamos receber aqui uma porcentagem percent e também vai ser do tipo number no final a gente retorna um number então basicamente aqui a ideia desse cara aqui é eu vou receber um preço por exemplo cem reais e vou aplicar um desconto de cinco dez vinte por enquanto eu estou obrigando a passar esse parâmetro mas depois eu vou deixá-lo com o valor de full por exemplo eu quero aplicar cinco porcento de desconto eu simplesmente já vai calcular automaticamente sem ter que passar a escada de forma obrigatória então aqui vamos fazer o nosso cálculo basicamente esse cálculo vai ser eu pego o price o price que eu vou subtrair pelo preço ou seja pelo preço que eu já tenho por exemplo passei cem reais eu estou subtraindo por cem agora que eu vou pegar quanto que é o desconto então eu pego o próprio preço multiplico é pra gente chegar na porcentagem que é a nossa porcentagem dividido por cem esse aqui eu consigo chegar na porcentagem então no final se eu passei se eu passar um preço de cem e minha porcentagem aqui é cinco então no final esse daqui está me retornando cinco então estou pegando o próprio preço subtraindo por cinco que no caso vai ser noventa e cinco como a gente consigo resolver isso com a única linha eu posso simplesmente fazer aqui um return disso sim retornando a linha dessa forma não tem problema algum vou passar aqui pra linha de baixo aqui está cheando comigo mas não tem problema deixa eu voltar aqui e deixar com chaves mesmo pra não confundir não esqueça do return quando você passa chaves tem que sim passar o return certo então nós já temos nossa função que vai aplicar um desconto então vamos testar ver essa lógica certa então chama nosso apply discount vou passar um preço fixo mais fácil da gente ver o resultado eu quero um desconto de vinte e cinco por cento perfeito fazer um console.log console.log vou comprar isso daqui e veja que já calculou certinho setenta e cinco então ele aplicou um desconto no preço final que era de cem retornou setenta e cinco porque a gente deu um desconto de vinte e cinco por cento perfeito funcionou porém se eu não passo esse cara já dá um erro e eu quero toda vez que eu não passo esse porcentagem ele assuma o valor de full como que a gente faz isso muito muito simples mas simplesmente mandar receber um valor de full que no caso agora é um valor de de full de cinco olha que legal automaticamente sempre vai dar um desconto de cinco por cento vamos completar de novo pra ver se continua ok e tá aí noventa e cinco então eu posso passar um desconto que eu quero ou eu posso simplesmente deixar aplicar o valor de desconto de full que é de cinco por cento aí você também poderia ter um parâmetro dizendo se é no cartão se é no débito aí você mudaria esse valor de desconto mas enfim aí seria a lógica de negócio o que vale aqui pra gente que você pode aplicar isso em vários projetos é essa dinâmica aqui de preço onde você tem também um parâmetro opcional é bem legal e pra mostrar mais um exemplo aqui só pra finalizar essas questões de funções vou mostrar agora uma função com o rash panam imagina o seguinte você tem um caso onde a gente tá trabalhando com um carrinho de compras ali você tem vários produtos no carrinho de compras então você vai ter por exemplo o total desses produtos aí você pode receber todos esses produtos ou seja todos esses preços e retornar o cálculo onde a gente em vez de passar produto por produto que eu nem sei a quantidade que vai ter a gente pode trabalhar com o rash parâmetros isso é bem comum vamos fazer o nosso exemplo aqui uma const calc total nós vamos receber aqui os números o numbers marca de numbers essa variável ou seja os valores que eu vou receber aqui podiam ser products tanto faz eu terei os produtos aí dentro dos produtos eu olhei um objeto aí eu terei o price dele de cada produto mas eu vou falar que esse cara que eu estou recebendo ele vai ser um array então vai ser uma array de que? uma array de números se fosse uma array de objetos se fosse o que eu quisesse e eu vou falar que essa função vai retornar um number está dando aí porque não retorna nada é só para a gente retornar então vou criar uma variável uma data total o valor dele foi zero e no final retorna esse total talvez na sua função a gente pode dar erro agora a gente vai utilizar esse numbers e calcular como esse numbers aqui é um array eu posso simplesmente pegar numbers um numbers posso fazer um for each um for each aqui para cada item do nosso numbers então vou passar uma função de callback utilizando s6 novamente vou poder fazer assim function para ficar bem declarado mas a gente pode resumir isso então aqui eu vou ter um number chamar de num para não confundir ou seja para cada numberzinho que a gente tem ele está percorrendo ele e aqui nós temos esse item ou seja o item de cada número item de cada item desse array aqui então se nosso array tem ele 2, 4, 6 então aqui primeiro o 2 depois o 4 depois o 6 como é apenas um parântaro posso simplesmente passar assim num poderia fazer assim não tem problema vou fazer assim por enquanto e aqui eu faço um return vou pegar a nossa variable total mais igual ao número para somar o total se fosse um objeto eu simplesmente fazer aqui o nome do objeto object.price seria product.price caso que a gente tenha simplesmente os próprios valores legal? e aqui eu posso obviamente resolver tudo isso em uma única linha muito mais insuro chuto posso ter certo sim beleza? então ele já vai somar aqui o total para a gente só que eu estou obrigando nesse caso aqui passar um array com os números e como que a gente vai conseguir então testar justamente aquela dinâmica onde a gente não tem por exemplo nesse caso que eu tenho que passar um array toda vez que eu vou utilizar essa função tem que fazer isso aqui ó calc eu tenho que passar um array de números então um dois três quatro aqui funciona console.log isso aqui já vai funcionar já vai somar esses números aqui para mim estou com sucesso isso aqui funciona certinho dessa forma que eu estou passando um array mas quando eu não tiver esse array formado ou seja eu quero passar esses valores utilizando o rest ou seja eu vou passar os valores conforme eu vou tendo eles então para isso eu passo três pontinhos eu trabalho com o rest parâmetros que é bem comum e agora eu vou passando de forma dinâmica então eu passo aqui o um que é o primeiro parâmetro dois que é o primeiro e o segundo parâmetro três vou passar valores aleatórios aqui mas perceba que ele só vai aceitar números se eu tento passar um string ele não vai aceitar não tem porque a gente definiu que o nosso rest parâmetros é do tipo string eu poderia também receber outros parâmetros além desse number sem problema algum eu podia declarar aqui eu só vou receber um string chamada por name do tipo string eu precisaria passar aqui o primeiro parâmetro precisaria ser um string isso que já funcionaria vou para exemplificar um charlos e aqui eu estou passando o nosso rest parâmetros com os números vou deixar valores bem fácil de somar aqui então dois três vai para cinco mais cinco mais dez a gente vê que o nosso cálculo funcionou certinho compilo aqui roda a nossa function e está aí veja que funcionou certinho então aqui a gente consegue trabalhar com rest parâmetros exatamente dessa forma aqui agora então a gente vai ver sobre classes no TypeScript novamente o reforço a ideia é que não é mostrar tudo sobre classes mas é simplesmente introduzir para você ter essa ideia inicial do que você pode fazer quais são as suas possibilidades e tudo mais e depois a gente vai ter novamente um curso específico para trabalhar com orientação a objetos com o TypeScript aí a gente vai aprofundar mais sobre vários conceitos mas aqui a gente tem que entender pelo menos o básico aquilo que eu digo que é o arroz com feijão então vamos lá eu quero aqui um novo arquivo o novo arquivo eu chamo ele de classes .ts e vamos para a nossa primeira class aqui então novamente você utiliza a class o nome da sua class no caso user você vai ver que tudo aquilo que você utiliza em outras linguagens você pode utilizar aqui um user nossa class e aqui eu defino os atributos ou seja as propriedades dessa nossa class o que um usuário vai ter vai ter um first name por exemplo aí a gente já pode trabalhar com o TypeScript onde eu vou falar o que é esse first name já vou deixar o tipo dele ele vem em string eu poderia deixar um valor de full poderia posso passar um valor de full aqui sem problema algum aqui está dando simplesmente porque eu não estou utilizando esse cara ainda first name veja eu não utilizei mas não utilizei lugar nenhum ou seja não não utilizei no construtor só joguei essa propriedade aqui então ele já achia você tem que utilizar isso em algum lugar ou já defina o valor de full vamos criar um first name um last name também vai ser string e vamos ter aqui um age eu defini idade que vai ser um number beleza então esse aqui é o básico agora a gente pode criar um construtor para receber esses valores ou posso criar um construtor ou um set para cada um ou seja um set first name onde a gente receberia esse set name receberia o name e atualizaria essa nossa propriedade então vamos definir aqui o nosso construtor é construtor aqui no construtor a gente pode receber os parâmetros então o que eu vou receber nesse construtor vou receber o first name first name não precisa necessariamente ser first name podia só deixar first ou first name tanto faz vai ser do tipo string vou receber também o last name vai ser do tipo string também eu vou receber a idade que vai ser do tipo number beleza agora eu vou pegar aqui o nosso first name então faço um como que eu acesso essa nossa propriedade aqui então faço um dis ponto first name vai receber este first name daqui lembrando que as caras podiam chamar qualquer nome vou fazer o mesmo para os outros então para last name e para age como veja já parou de achar a erro aqui que já está tudo certo então a gente já tem uma class não defini questões de visibilidade ainda e a partir de agora eu já consigo trabalhar com essa class ou seja, eu consigo criar um usuário então let user recebe new onde a gente usa o operador new user e aqui no construtor a gente passa todas essas opções como por exemplo vou passar o first name vou passar o last name e eu vou passar a age que é um número perfeito vamos ver que agora a gente já consegue manipular esse user postar um console.log aqui pode ver que o VS Code não acusou nenhum erro senão que está tudo ok essa é uma das vantagens do TypeScript só da gente ver que não está acusando nenhum erro provavelmente não tem nenhum erro então se eu compilo tecnicamente já vai funcionar então isso aqui é o básico então a gente tem que virar uma class com três atributos três propriedades aqui receber esses valores no construtor e aceder eles aqui agora o que eu posso fazer também eu quero acessar por exemplo o name eu consigo? consigo porque a gente não trabalha com visibilidade em nada isso aqui funciona vou dar um ctrl j aqui para abrir o terminal vou dar um tsc vou rodar agora com o mode o que está dentro de dist com o nome de classes .js e está aí veja que eu consigo dar acesso porque a gente não definiu no caso questões de visibilidade não é o foco aqui do curso mas é importante entender então veja que eu estou conseguindo acessar essa propriedade diretamente inclusive eu consigo mudar um valor dela eu posso aqui em user.firstname em user.firstname muda aqui para endname por exemplo vou compilar de novo vou acessar e veja que a gente consegue alterar o nome isso que é um problema gigantesco dessa forma porque aí você está perdendo todos os benefícios da orientação a objetos que a gente não trabalhou com visibilidade uma das formas de resolver isso sem se tentar ainda para a questão de visibilidade é a gente por exemplo vir aqui e colocar ele como readon ou seja não permitir que esse valor seja modificado então posso vir aqui e colocar um readon e pronto então veja que eu não consigo mais veja que em runtime enquanto a gente está desenvolvendo ele já fala olha você não tem acesso mais a esse first name porque uma vez que definiu o valor para ele ele nunca mais pode ser alterado então a gente tem esse readon dessa forma que é bem legal também beleza então deixa eu remover aqui o que a gente pode fazer também que é legal eu vou criar aqui um método chamado veja que é exatamente como você tem experiência com outras linguagens orientadas a objetos então não muda nada então aqui eu vou criar um método chamado get full name que vai retornar para mim o nome full do usuário então retorn this eu vou utilizar template string eu vou pegar o first name como que eu pego o first name faço this ponto first name espaço novamente faço interpolation e pego this ponto last name e pronto agora se eu quero o full name do usuário faço user ponto get full name e ele retorna para mim o full name do usuário posso compilar aqui de novo acessar aqui e daí ele retorna para mim o full name o que mais que eu posso mostrar aqui para ficar legal a gente pode trabalhar com a visibilidade que por exemplo como eu disse eu posso vir aqui agora e dar um user ponto age e muda aqui a idade para um outro valor viola esse valor aqui sem passar por não validação nem nada ou seja estou tendo acesso diretamente às propriedades desse nosso objeto nossa class user isso daqui é super perigoso porque eu mudei aqui sem passar por nenhuma validação se eu tivesse uma validação no construtor que é algo muito comum por exemplo que eu fizesse um dis.validate chamar algum método que validaria os valores que a gente recebeu aqui ele simplesmente fazendo dessa forma que ignoraria a nossa validação e traria um problema para a gente porque essa nossa class que a gente pode construir uma entidade em si ela estaria sem validar então a gente teria esse grande problema na mão então para resolver isso para amenizar essas questões o que a gente pode fazer trabalhar com visibilidade o default visibilidade é pública então eu consigo ter acesso a essas propriedades aqui dessa forma eu posso trabalhar ela com também protegida protected dessa forma aqui eu já não consigo mais ter acesso agora eu tenho que criar um getter para ter acesso a isso ou seja ele vai criar um método que vai retornar para a minha idade vai retornar faz lá um return this age posso deixar ele como privado a diferença do protected que para o privado basicamente é que o privado eu só vou ter acesso a essa idade esse idade o que eu defini como privado apenas nessa própria class então se eu estendo isso de outra class eu não consigo ter acesso mais eu vou deixar por enquanto todas como privadas só para a gente ter um problema na mão então veja deixei todas como privadas porque agora é o próximo ponto que eu quero mostrar aqui continua funcionando normal eu também posso definir a visibilidade aqui eu defini como protegido veja que eu não tenho acesso mais fora se eu quiser ter acesso fora public aí eu consigo ter acesso continua funcionando normal e se eu quiser deixe ele privado que apenas outros métodos dessa própria class possam ter acesso coloco ele como privado private e agora para trazer um outro cenário deixa eu comentar esse exemplo aqui eu já mostrei como é uma class como definir as propriedades dela como você acerta esse valor através do construtor que podia ser um método 7 enfim agora eu vou mostrar como você trabalha com herança que é algo bem legal class clica na class admin para não repetir todos esses atributos aqui todas as propriedades de admin novamente e já tem user um admin log ele é um user então ele pode estender extends user pronto então ele já tem o user eu posso reescrever o construtor dele caso eu queira então reescrevo esse construtor lá e faço um super para chamar o construtor de simples ou seja o construtor da class pay para não reescrever totalmente o construtor mas enfim então agora eu já tenho um admin aí se eu quiser fazer isso aqui agora deixa eu deixar isso aqui como comentário tá agora eu vou criar aqui um admin agora eu faço um new admin e agora eu faço um admin getful name continua da mesma forma porém eu vou reescrever o nosso getful name aqui fazer o override desse método porque agora quando eu retornar aqui o name eu quero colocar um doutor então quando a gente vai trabalhando com admin ele vai colocar um doutor quando eu fizer um getful name só para exemplificar porque está dando um erro aqui no first name porque eu deixei esses carinhas aqui como privado então logo eu só tenho acesso a esses nossos esses valores aqui essas propriedades dentro da própria class aí como eu estou tentando acessar de uma class que estende então eu não tenho acesso mais então o que a gente faz para resolver tudo aqui para protected que aí eu só tenho acesso dentro dessa class e de quem estender ela então veja que voltou a funcionar normal então agora nesse caso que eu trabalhei com a admin o getful name diferente do elite simples ele retorna o nome e o last name que é o first name e last name agora retorna o doutor ou seja ele coloca esse prefixo e retorna com o nome exatamente como a gente quer vamos compilar de novo para ver se eu estou falando a verdade e veja que quando é um admin ele simplesmente coloca o dr obviamente que é simplesmente introdução sobre a orientação objetos classes tudo mais mas é basicamente isso então veja a gente tem uma class você define as propriedades dela você tem um construtor você podia ter método set você podia ter método get você tem métodos com visibilidade você deixa visibilidade full você pode estender e tem vários outros pontos bem legais também e aquilo que a gente já viu até o momento a gente pode combinar aqui dentro também que por exemplo aqui se eu tivesse um método set name que ia mudar o first name então set first name aí eu poderia receber um método e falar vou receber um name ele é do tipo string ah esse name aqui vai ser do tipo enum aí eu passarei aqui o nome da enum ele vai ser do tipo não sei o que lá eu poderia deixá-lo como opcional eu poderia deixar ele com valor de full aí fica até o critério então perceba que tudo aquilo que a gente já viu até o momento você pode ir combinando para trabalhar com orientação objeto no caso trabalhar com classes aqui também então agora o que a gente vai fazer para entender um pouco mais aqui do que a gente tem de recurso no typescript nós vamos introduzir o conceito de interface não vou aprofundar aqui novamente repito isso mas é importante a gente saber pelo menos o básico então para testar aqui trabalhar com interface vamos criar um novo arquivo marketinterfaces.ts vou criar aqui uma função para const chamada por exemplo getuser que vai retornar para mim os dados do usuário ou seja todas as informações de um usuário então temos nossa constante vou utilizar aqui a arrow function eu vou receber aqui no caso name aí eu poderia receber o name o last name a idade e etc retornaria todas essas informações do usuário beleza então a gente tem essa dinâmica essa possibilidade para trabalhar outra forma que eu posso fazer é receber um objeto aqui mas se eu receber um objeto eu não tenho controle das propriedades que ele tem então como que eu teria controle tanto de um objeto que eu posso receber ou de uma classe que eu vou receber aqui para ter acesso a essas propriedades para isso então uma das formas que eu vou fazer é trabalhar com uma interface que eu vou ter um contrato quem vai o que você for injetar neste método aqui por exemplo precisa atender estes pré-requisitos que são os pré-requisitos dessa nossa interface então a interface ela serve justamente para isso para definir os pré-requisitos ou seja quais são os atributos ou seja quais são as propriedades quais são os métodos então tudo isso eu defino em uma interface resumidamente é isso então o que eu vou falar que eu vou receber um user que vai ser do tipo user e aqui no final eu vou retornar uma string que eu vou retornar todas as informações do usuário agora vamos fazer um return utilizar a temperature string aqui eu vou fazer a interpolation vou pegar o user ponto name essa aqui é a vantagem da gente trabalhar conta da name porque até entender que esse user já existe por conta da class ali se eu colocasse o nome diferente ali gsa pode deixar até um user interface indicar que é exatamente um user interface não existe ainda e porque que o interface é legal que agora eu tenho certeza que o que eu injetar aqui dentro vai ter sim essa nossa atributo ou seja essa propriedade name então vou ter um name vou ter o last name vou chamar de first name first name use a interpolation com o last name as e aqui eu vou colocar a idade desse age então como que eu tenho certeza aqui quem já está aqui dentro ou seja vai ter esses caras aqui então precisa ter essa interface para garantir que eu vou ter esses valores beleza aqui está tudo certo e a taba que eu estou utilizando a arrow function vou utilizar a setinha beleza então tudo ok então agora vamos criar nossa interface que vai garantir que vai ter essas propriedades em quem utilizar essa interface então aqui vamos criar a interface então utilizo a interface o nome da interface e aqui na interface eu declaro as propriedades dela como por exemplo o first name que é o que eu vou utilizar ele vai ser do tipo string então veja que até o tipo eu vou garantir na interface vamos ter o last name vamos ter a age que vai ser um tipo number com tudo isso eu consigo garantir aqui então agora eu não consigo mais passar qualquer tipo para lá eu só consigo passar algo do tipo interface não precisa necessariamente o que eu vou passar para lá está ligado com esse tipo de interface diferente de outras linguagens que eu só poderia passar por exemplo uma classe que implementa essa interface isso vale aqui também mas eu consigo passar um objeto que atenda esses pré-requisitos ou seja que contenha essas propriedades então na prática o que vai funcionar então agora eu vou criar a propriedade que eu vou passar chamar ela de user vamos aqui criar com at user o que a nossa propriedade precisa ter para atender os pré-requisitos dessa interface ela precisa ter o first name e aí no first name eu passo o name o que mais last name e ela precisa ter a age também eu não vou passar aí simplesmente para a gente ver o erro é importante a gente familiarizar com os erros e agora como que eu utilizo a nossa função getUser usando console.log o nosso getUser opa getUser aqui nele eu passo o nosso user porém esse user vai dar erro a gente não está dando erro aqui porque ele não tem nenhuma relação com a nossa interface mas é que está dando erro olha esse cara aqui não atende por quê? porque está faltando justamente aqui o age a propriedade age não veio para atender essa interface que é o que a gente definiu como pré-requisito aqui para garantir o comportamento dessa função está faltando então para passar eu tenho que colocar age e passo a age perfeito então veja que agora voltou a funcionar normal exatamente como tem que ser então perceba que a interface me define aqui esse tipo de padrão que dá uma segurança muito grande porque agora eu tenho certeza o que chegar aqui vai atender essa interface logo vai ter essas nossas propriedades se eu quisesse que tivesse algum método teria que ter um método se eu quisesse que tivesse uma propriedade opcional opcional se eu quisesse que tivesse por exemplo o last name redone ou seja para não permitir mudar esse valor com tudo isso a gente vai garantindo o comportamento então se eu tento pegar e mudar essa propriedade ele já vai chear então veja que tudo isso você pode ir trabalhando aqui todas essas questões e agora para deixar esse exemplo aqui um pouquinho mais complexo o que a gente pode fazer também vou dar um control kc aqui eu posso falar que a gente tem esses valores aqui ou seja ter este comportamento ter essas propriedades eu posso garantir também que tenha métodos então vou falar assim olha implementar essa interface além de ter essas propriedades precisa ter um método chamado por exemplo getful name então eu consigo garantir isso e eu vou falar inclusive você retorna um string então veja eu defino o método posso definir os parâmetros que eu vou receber nele aqui uma getful name precisa passar um parâmetro chamado string ah esse parâmetro é opcional ah esse parâmetro vai ter um valor de full aí vai ficando no teu critério mas perceba que a gente pode trabalhar com toda essa dinâmica bem definida aqui ele só estava dando erro porque eu estava passando como opcional e o valor de full então não faria sentido é um ou outro então agora eu posso escolher uma class diferente que a gente simplesmente crou um objeto para atender esses pré-requisitos ter essas propriedades agora eu posso escolher uma class vamos escolher uma class aqui para implementar essa interface vamos escolher uma class user que vai implementar a nossa interface justamente a nossa user interface ele já vai dar erro por que vai dar erro por que agora ele está dando questão de duplicar e a gente tem esse user em outro lugar eu poderia exportar esse user export eu posso exportar o user de látio para evitar essas questões de nomes mas é que para simplificar para a gente porque a gente já tem um outro user aqui outra class de user então a user é chamar de admin admin a gente já tem chamar de person beleza agora está dando outro erro por que porque como a gente implementar essa interface precisa agora atender os pré-requisitos dela então a gente precisa ter todas essas nossas propriedades e este método então a gente declara aqui o nosso first name beleza age o name agora está dando erro porque esses caras não foram inicializados ainda veja que agora a mensagem não foi inicializado porque vamos criar um construtor ou um setter em que utilizar esse cara de alguma forma vou receber agora o first name format first name string vamos receber também o nosso last name string e vamos também um age format age o age user vai ser do tipo number e aqui então vou setar os valores então pego o nosso this first name vai receber o first name vamos ter o nosso last name aqui um control D last name vai receber um last name e por último o this age vai receber o age o pronto vamos implantar nosso full name aqui a gente retorna um string exatamente o que ele manda ou fazer interpolation para usar o tempo de string eu faço um this ponto first name and this ponto last name pronto então agora a gente criou o nosso person que tem exatamente o comportamento que essa interface manda ou seja em todas as propriedades que manda até aqui todos os métodos que a gente criou assinatura exatamente como tem que ser desde parâmetros desde retorno e etc e agora eu posso criar um objeto desse person e passar ele no nosso get user então se eu tento agora eu passo aqui um let person recebe new person ele que eu vou passar no construtor esses valores que eu preciso é o first name o last name e o age e agora eu consigo passar esse person no nosso get user vamos fazer aqui um console.log get user aí eu consigo passar o person vai funcionar perfeitamente então veja que não deu um erro para desencargo de consenso a gente vem aqui e compila tsc vamos olhar aqui o nosso interfaces e vamos ver o resultado e está aí Carlos Ferreira e funciona exatamente como está esse aqui é o básico que a gente precisa entender de interface com isso aqui você já consegue fazer muitas coisas legais já consegue entender toda a dinâmica então veja que esse aqui também tem alguns princípios que já vai para um nível de programação mais avançado onde a gente trabalha com segregação de interfaces ou seja que eu não estou passando eu poderia receber aqui falar em user esse cara aqui fazer um tipo por exemplo person e eu poderia falar que vai receber um person então veja que eu estou passando uma classe concreta nesse caso aqui mas quando eu passo uma interface eu não estou injetando nesse cara aqui a classe concreta e se a interface me dá uma liberdade muito grande isso que é muito importante e entra um nível de programação muito mais muito mais avançado muito mais como eu posso dizer muito mais luxuoso seguindo o sol ali e etc isso aqui é um dos pré-requisitos para a gente trabalhar com segregação de interfaces então é isso aí e bora para nossas próximas aulas e aí e aí e aí e aí